Nesse breve tutorial eu vou mostrar para vocês como instalar e testar o Tortoise HG para Mercurial. O que é o Tortoise HG? O Tortoise HG é uma ferramenta de versionamento, controle e gerenciamento de versões que faz parte da família Tortoise. O Tortoise é um conjunto de ferramentas que não suporta esse processo de controle de versões que funciona em cima do Windows ou de outros sistemas operacionais e ele se integra diretamente com a interface gráfica do sistema operacional. É bem interessante como ele funciona. A gente, nesse caso, vai ver a versão específica do Mercurial. O Mercurial é um sistema de gerenciamento de configurações e versões. Se você não conhece o Mercurial, não sabe o que é, você pode olhar um outro vídeo que está associado a esse, onde eu explico versões, configurações e o Mercurial. A versão de referência que a gente vai usar nesse vídeo é a 232. Apesar disso, a grande maioria das versões do Tortoise que eu conheço, elas são muito parecidas. Então você poderá usar, provavelmente, muitas outras versões próximas. A gente vai começar visitando o site do Tortoise HG, que está nesse endereço aqui. Então eu já tenho aqui a página, você entra nessa página aqui, você tem informações do que você precisa. É curioso porque cada sabor de Tortoise, quer dizer, cada Tortoise que precisa ser um tipo de sistema de versionamento, tem uma página própria. Daí, você pode pedir o download do software ou diretamente nesse botão, ele tenta detectar o seu sistema operacional já, fazer o download específico. Ou, se você quiser, você clica nesse link de download aqui, e ele vai te mostrar as várias versões disponíveis e você escolhe a que você quer fazer o download. Eu, particularmente, baixei a 232 para o Windows 64-Bit, que é o meu sistema operacional. Agora, vamos prosseguir. Tá, então, antes de fazer o teste, vamos baixar o Tortoise e instalar. Tá, quer dizer, basta clicar aqui, ele vai abrir a famosa tela de download, você vai, no caso do Windows, você vai fazer o download aqui, o de extensão MSI. Eu vou, eu já fiz o download, eu tenho ele aqui na minha tela, só pra você, tá aqui. E eu vou executar esse, esse programa, eu vou instalar ele, ele vai me pedir a autorização de administrador pra instalar o programa. Então, eu vou instalar ele aqui, vou dar o executar, e vou instalar, tá, eu vou dando o next. E, aqui tem as, as opções, eu, geralmente, deixo as opções dele escolhidas, o que tem aqui, eu não mexo com essa reputação de default. Aqui, ele verificou que o meu sistema operacional é 64-bits, e quer saber se eu quero integrar com o sistema operacional. Então, você tem a opção aqui de, também é de 16-bits, né, o sistema tradicional. Eu vou deixar sempre. Então, eu vou deixar como ele, configurou aqui. Vou dar o next, pedir pra ele instalar. E ele vai começar o processo de, instalação do Tortoise, na minha máquina. Como a minha máquina, ela, ela tem senha de, quer dizer, eu não estou como administrador, e, provavelmente, vai me pedir a senha do administrador, agora. Eu dei a senha do administrador, ele vai instalar o sistema, instalação do Tortoise, na minha máquina. Bom, e, uma vez que ele estiver instalado, eu vou mostrar pra vocês, como é que a gente vai, usar o Tortoise, para, é, fazer o controle de versões. Quer dizer, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês um teste básico do Tortoise. Depois, tem um outro vídeo, que vocês podem ver, que vai estar associado a esse, em que eu vou mostrar detalhes de como você faz todo o gerenciamento, como você atualiza sites, conversões, etc. A instalação terminou, tá? E, agora, a gente vai testar o Tortoise. Como é que eu vou fazer isso? Ele vai aparecer aqui nos meus programas, o Tortoise está aqui. Vou clicar nele. Ele vai aparecer aqui na tela, na tela do Tortoise. Tá certo? Ops, desculpe, eu chamei errado. Eu chamei o Help. Tá? Deixa eu clicar em todos os programas. Ele vai aparecer aqui, a opção do Tortoise. Tortoise.hg, eu vou chamar o Tortoise Workbench. Que é o ambiente integrado de gerência do Tortoise. Esse aqui é o teste, tá? Eu não vou mostrar detalhes de como se usa ele. Eu só vou mostrar um teste simples, onde eu vou conectar num servidor remoto. Tá? E vou baixar um projeto. Bom, no meu Tortoise, já apareceram dois projetos aqui, porque eu já tenho um projeto cadastrado nele. No seu caso, isso aqui, se você não usa o Tortoise, vai aparecer vazio. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou... Alguns passos que você tem que seguir. Primeiro, eu vou fazer... Eu vou usar o Tortoise.hg, deixa eu mostrar uma tela aqui. Pra... Baixar... Imagina que tem um projeto remoto aqui num servidor. Tá? Como é esse caso aqui. Então, eu tenho um projeto chamado... C2Learn. Que a gente vai ver aqui. Vou entrar nele aqui agora. Então, o C2Learn é um projeto que tá aqui nesse endereço. Então, se você quiser, aqui nos slides tem o endereço do C2Learn, que é esse aqui. E aí, você entrando nesse endereço, você vai ver esse site aqui. Então, o que que tem nesse site? Tem código em linguagem C, exemplos, etc. Pra quem tá aprendendo C, ou pra quem quer ensinar C, tem um ponto pra você ensinar. Se você clicar aqui em Source, você vai ver o código que tá disponível. Você dá Browse aqui. E ele vai te mostrar aqui. Você pode navegar e ver o repositório que está no editorial. Com todos os exemplos de código C aqui disponível. Tá vendo? Então, tem aqui. Bom, o que eu quero fazer agora com o editorial é o seguinte. Imagine que esse aqui é um repositório remoto. Como eu tô indicando aqui, tá? Isso tá lá na Google. Ok? Então, esse é o repositório remoto. Aqui em cima. Que tá nessa parte aqui. O que eu quero é fazer uma cópia desse repositório remoto pra minha máquina. Tá? Então, nesse caso aqui, considere que eu tô aqui, por exemplo, sei lá. Eu sou o capitabob, eu sou o André. Essa figura aqui é desse site, o Fausto aí. Ele explica o Mercurial. Eu uso, inclusive, no meu vídeo anterior, pra explicar com esse documento lá. Então, suponha que o André, né? Sou eu aqui, tô com o meu computador e tenho um HD local e quero clonar, como a gente chama, esse repositório que tá no CTRLone para a minha máquina. Eu quero fazer esse processo aqui de modo que ele tem uma cópia do repositório remoto. No caso do Google, pra baixar o projeto, eu não preciso de senha nem nada. Então, a gente pode fazer direto. Aqui tem a opção de check-out. Você vai ver que ele mostra pra você, se você quiser, um endereço. Aqui, tá vendo? Onde você pode, pra você fazer o check-out. Que é, na verdade, esse endereço aqui, ó. Ok? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse endereço e a gente vai usar ele para baixar. Vou fazer uma cópia aqui, vou copiar. Beleza? E aí, antes de mais nada, eu vou preparar aqui na minha máquina. Se eu só olhar aqui no desktop, eu preparei uma pastinha, que é essa aqui, repositório material. E nessa pasta, que tá vazia agora, eu vou baixar pra essa pasta o repositório que tá lá no Google. Eu vou chegar aqui e vou dizer clonar o repositório. Ok? E aí, ele quer saber qual é a origem. A origem é o endereço da Google que eu copiei. Tá vendo? Quer dizer, ele vai puxar de lá. Qual é o destino? O destino vai ser, lá na minha área de trabalho, aquela pasta que eu criei. Tá? Se chama repositório mercurial. Selecionei a pasta daqui. Tá vendo? Pronto. E aí, ele monta aqui embaixo pra mim o comando. Quando eu clicar em clonar, o que ele vai fazer? Ele tá executando aqui. Ele vai pegar todo o diretório com todos os arquivos que estão disponíveis lá no sistema remoto e vai fazer um clone pra mim no sistema local. Então, aqui ele tá dando um relatório na planagem que ele fez. Ele mostra aqui qual é a versão. Tá? Porque ele controla as versões. Quem foi o autor dessa versão foi o mesmo. Aqui tem comentários dizendo que versão é essa. Aqui ele mostra tudo o que ele trouxe pra você. Certo? Todos os arquivos. Então, agora, se eu for lá pra minha pasta. Repositório mercurial. Eu vou encontrar tudo o que ele baixou de lá. Aqui disponível. O set to learn. O seu projeto. Essa pasta .hg é uma pasta que ele cria pra fazer o controle de versão dele. Você não deve apagar essa pasta. É assim que ele vai saber o que foi atualizado, o que foi modificado. Por quê? Porque a partir do ponto que a gente fez essa operação que você viu aí, a gente pode inclusive, a gente pode também atualizar coisas aqui e mudar coisas localmente e atualizar o repositório remoto. Ou, se por exemplo, alguém faz modificações no repositório remoto, a gente pode baixar as atualizações por cima das nossas. Ok? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Depois, haverá um outro vídeo, onde eu vou mostrar detalhes de como usar o Tortoise pra trabalhar com versões no mercurial. Então, meu nome é André Santanque. Esse é o endereço da minha página pra mais informações do vídeo, as referências. E essa é a licença de hoje. Obrigado.